Bom dia, bom dia galera, hoje é um dia de festa, hoje eu vou estar gravando e compartilhando com vocês o topo da minha história e de como eu cheguei aos mil inscritos. Hoje o vídeo é comemorativo, mil inscritos, eu tinha 15, 14 pessoas, eu não movimentava o meu canal e durante o período da quarentena eu decidi gravar um pouco da minha rotina, então você vai ver aqui nas janelinhas alguns vídeos, método Wim Hof, como aumentar a sua imunidade, aqui você vai ver um pouco da minha lifestyle com os cães, com os cachorros, dicas de exercício físico aqui, defesa pessoal, movimentação, jiu-jitsu e tudo isso aconteceu em menos de 3 meses, em 3 meses galera, minha história com as redes sociais, elas mudaram e muita gente perguntou e eu estou aqui hoje para tirar as suas dúvidas e dar as minhas 7 dicas de como bombar o seu canal no Youtube. Primeira dica, seja você mesmo, entendeu? Seja natural, não adianta você querer gravar alguma coisa que não seja você, seja você. A partir daí, quando você age de maneira natural, grava sobre o que você gosta, as coisas elas vão fluir, mesmo porque você vai precisar convidar pessoas, entendeu? Então, quando você faz aquilo que você gosta, grava sobre o que você gosta, isso fica mais fácil. Sacou? Ponto 2. Galera, seja comunicativo. Se você tem intuito de bombar nas redes sociais, como é que você vai ter inscritos, seu canal vai chegar aos 500 mil inscritos, se as pessoas não sabem o que você faz, se você tem um canal. Você pode ser um Youtuber de jogos eletrônicos, em diversos segmentos, tá? Se você não fala para o seu vizinho, para sua mãe, para o seu pai, pô, a minha avó tem 82 anos e ela está inscrita no meu canal. Então, a gente começa por aí. As pessoas precisam saber que você tem um canal, pô, no Youtube. Se você quer crescer e quer bombar, comece pela sua casa, pela sua família, pelas pessoas que passam por você. Convida as pessoas, beleza? Subjetivo. Ninguém diz que seria fácil, mas você vai chegar. Galera, ponto 3. Então, se você quer chegar aos mil inscritos, você tem que usar todas as ferramentas. Então, a minha terceira dica para você é use suas redes sociais. Dica 1 dentro do ponto 3. Use os seus grupos do WhatsApp. Você precisa convidar pessoa por pessoa do grupo. 99% de chance dessa pessoa se inscrever no seu canal. copia o link, manda para o meu amigo e ele se sente o quê? Constrangido, porque eu estou falando diretamente com eles. Dica número 2. Use o seu Instagram. Eu tenho um Instagram sobre a academia que eu toco, um negócio que eu tenho, que é a Ventura Jim, que está dentro do Ventura Channel. Então, eu cheguei de aluno por aluno, seguidor por seguidor, dentro do Instagram e mandei um vídeo meu de um treino bacana no YouTube e compartilhei isso com as pessoas. O que aconteceu? Bombou! Coloca na sua bio lá em cima o endereço do seu canal do YouTube. Eu fiz isso e deu muito certo. Tenha metas diárias. Isso é muito importante. Galera, tenha metas diárias. Entendeu? Se você não tem um objetivo, você não vai chegar a lugar algum. Então, sempre tenha um objetivo diário, um mensal e um objetivo maior. Uma meta curto, médio e longo prazo. Então, não vou dormir, eu só vou descansar quando eu chegar nessa meta. Dedique uma hora, duas horas do seu dia para convidar as pessoas e atingir essa meta. Isso vai te manter o quê? Motivado. Você tem que estar... Ah! Motivado, galera! Se você não estiver motivado, você não vai conseguir escalar essa montanha, tá? As metas, elas são uma escalada. É como se você estivesse subindo um grande monte. Você vai começar pela base, vai ficar cansado, vai precisar sentar, tá? Não desanima. Continua. Ponto 5. Então, vamos lá, galera. O ponto 5 é de grande relevância. Todos os pontos são de grande relevância. O ponto 5 é você pensar no seu canal, no seu YouTube, como um canal de uma grande emissora. Entendeu? Ah, Robson, você tá sonhando? Tá viajando? Não. Você tem que pensar grande. E você tem que entender que dentro do seu canal do YouTube, você tem que ter várias janelas, vários programas. Essa é a palavra certa. Vários programas. Dentro do meu canal, eu abordo o assunto jiu-jitsu. Então, eu tenho uma pasta dentro do meu canal sobre jiu-jitsu. Pô, vou falar aí da rede Globo de televisão. Não tem o Globo Esporte, não tem o Jornal Hoje, não tem a Fátima Bernardes. O seu canal tem que ter várias janelas. Então, quando você clica aí no meu canal, você vai ver o seguinte. Você vai ter uma pasta lá que é o quê? Gastronomia. É um dos canais dentro do meu canal que eu mais gosto. Lá eu tenho dicas de receitas. Então, eu gravei com a minha avó. Gravei com o meu irmão. Gravei com amigos meus que são do jiu-jitsu. Eu queria até agradecer o Lucas que gravou comigo. Drills e takedowns do jiu-jitsu. Subdivida o seu canal. Galera, seguinte. Grave com seus amigos. Grave com seus alunos. Grave com a sua família. Trate o seu canal como nosso. Gere esse espírito. Lembre-se. Se você está gravando e você está compartilhando, você quer alcançar pessoas. Tem que ser tratar as pessoas de maneira individual. Cada pessoa é importante. As pessoas são importantes. Tanto é que o canal não é meu. O canal eu trato como nosso, galera. É isso que fortalece e vai ajudar você a chegar aos meus inscritos. Vamos lá? Então, o sétimo ponto. Gosta de quem você gosta. Use o seu canal para divulgar o que você gosta e quem você gosta. Honre as pessoas grave com as pessoas que te ajudam e que querem ver você crescer. Eu queria agradecer a você que ficou até o ponto 7, que está aqui comigo e quer aprender a como bombar o seu canal. Eu queria agradecer a minha família. Eu queria agradecer ao meu irmão, Sérgio. Aos meus avós. Eu queria agradecer ao meu pai, que tem me dado total apoio. As minhas tias, que são verdadeiras mães aí pra mim. Gostaria de agradecer o Matheus Ferreira, o Stuart, que são os feras do baile aí. Que entendem tudo de gravar, tem me dado importantes dicas. Há dois amigos meus que, pô, são referência pra mim. Um é o Danilo e o outro é o André Coelho. Tem 200 mil seguidores aí nas redes sociais. Então, às vezes eu assisto e aprendo muito com vocês. Obrigado pelas palavras de apoio, de carinho. E um recado, que é o ponto 8. Não desanime, galera. Acredite no seu sonho. Use como combustível as pessoas que tentam te colocar pra baixo. A felicidade minha tá no processo, galera. No processo de gravar, de compartilhar. De deixar esse mundo que a gente vive um pouco melhor. Esse é o intuito do Canal Ventura. É aí, foi por isso que eu comecei. Eu queria passar pra frente as coisas boas que eu tenho vivido num momento tão difícil. No momento de quarentena, no momento que você não pode sair de casa, que você não pode dar um abraço. E eu quis compartilhar um pouco dessa minha rotina. Quis passar adiante. Nada fake. Coisas reais, tangíveis, que você pode fazer na sua casa. Dicas de lugares que você pode ir, que não tenha aglomeração de pessoas. Obrigado de coração. Tá bom? Fiquem com Deus. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí. E agora é dois mil, três mil. Vamos bombar. Tamo junto, família. Valeu. Abraço. Tchau. 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 Tchau.